Senhor, venha mudar Muda meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre está por perto Tem misericórdia de mim, Senhor Sou carente do Teu Espírito, Jesus Oh, aleluia Glória a Deus Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre está por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Oh, 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 oh Senhor, venha mudar Muda meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero É o que eu mais quero Renova-me, Senhor Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor O que eu mais quero Oi Obrigada Alegre Am Alegre Alegre